Vamos lá pessoal, responder as perguntas do Livepix O açougueiro perguntou aqui, vou deixar aqui a pergunta dele Quanto pesa a bicicleta? Cara, essas bicicletas pesam em média 15kg, essas bicicletas de alumínio Tanto a 29kg quanto a 26kg pesa mais ou menos isso 15kg, 14kg, 17kg, depende do modelo da bicicleta, da roda que está usando e tal Essa minha aqui eu sei que ela pesa 15kg, que é o mesmo peso de uma outra bicicleta que eu tive Agora carga, mano, de carga eu devia estar levando ali uns 30kg Eu peso 83kg, mais 30kg, dá 113kg Hoje eu fiz uma doação de algumas roupas que eu tinha Eu tinha trazido roupa demais, assim, tipo, 3 calças Duas delas eu nem tinha usado É, trouxe um montão de camiseta, outra, roupa pra caramba Então eu fiz uma doação ali na igreja Deixei lá na igreja, a igreja estava fechada Mas eu coloquei por dentro, assim, do portãozinho, deixei lá E aí, ou vai passar alguém lá e pegar, que está precisando Ou o pessoal da igreja mesmo pega e vai fazer doação, bazar, sei lá Vai fazer alguma coisa com aquilo Eu não vou precisar disso, eu só estou usando roupa assim agora Essas camisetas seguindo a pele As camisetas do canal, que eu estou com elas aqui Tanto é que lavar O algodão pega suor muito rápido, né Eu tenho que achar um lugar pra lavar elas Mas é isso O bike pesa seus 15kg, estava levando mais uns 30kg de coisa Agora deve estar com uns 15kg Talvez menos Talvez menos de 15kg Tem muita coisa aqui Uma tranqueira também Tem uma caixinha de som que eu trouxe Nem sei pra que eu trouxe aquilo Eu dei pra um rapaz, umas três cidades pra trás É, isso aí Deixa eu ver Quantos quilômetros eu pretendo pedalar por dia? Cara, eu projetei, assim, uns 70kg Tá? Mas... Puta, mano, tem dia que não dá não Ontem mesmo não deu pra fazer, nem 50kg direito Choveu, furou pneu Eu fiquei um tempo comparado arrumando esse pneu aí e tal É... Uma pena eu não ter filmado Tentando remendar o pneu na chuva Mas eu tava mais preocupado Primeiro em terminar o pneu logo E sair da chuva E não molhar o celular Era minha preocupação principal É... Hoje eu já não vacilei no protetor solar Passei bastante Aqui na mão que tá, ó Vermelho e tal Deixa eu ver Qualquer outra pergunta? Ah, sim Se eu pretendia pegar carona Cara Se aparecer eu não vou recusar, você tá entendendo? Mas assim, não tô correndo atrás disso não Não Eu quero fazer minha viagem de boa Se aparecer eu vou pegar sim Não vou recusar ajuda, né, cara Pelo amor de Deus A gente não tá aqui pra sofrer também, né Deixa eu fazer minha viagem Mas não quero chegar morto É... Se aparecer, beleza Se não aparecer eu também não tô correndo atrás não, entendeu? Só vou correndo atrás de uma carona Se acontecer, tipo, igual eu tô aqui agora Tô perto de Arasatuba Tô na rodovia paralela, né Castelo, pra Praça Tuba Tô na rodovia de cima aqui SP300 Acho que é Marechal Rondon Uma coisa assim Via Rondon Tô a 2km da Via Rondon Né Então, tô num posto de combustível aqui Chama-se Céu Azul Tá Um posto Deixa eu ver Tem uns Tem uns negocinhos aqui É um posto bem simplesinho, né Eu acho que eu vou ficar por aqui hoje Vou conversar com o pessoal Se eles autorizam a montar a barraca aqui Ou se não Talvez eu vou pra Conchas, viu Talvez eu vou pra Conchas Tá 7km aqui só Acho que é melhor eu ir pra Conchas Porque lá deve ter um posto um pouquinho melhor De estrutura e tal Mas é isso, gente Beleza? Essas são as As respostas do Live Feeds aí O açougueiro fez uma doação aí Ele perguntou por onde eu andava Enfim Tô aqui perto de Conchas Em direção a Botucatu Beleza? Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha com seus amigos aí Live Pix Pra quem não souber usar ainda Eu vou deixar o link aqui Basta você clicar no link Você vai ser direcionado pra um site Vai aparecer uma caixinha lá Você vai colocar o nome do usuário Aí pode ser qualquer nome, tá? Coloca qualquer nome lá Escreve sua mensagem E o valor que você quer doar E vai chegar um Pix pra mim aqui Vai ficar lá na plataforma E vai aparecer sua mensagem E eu vou ler aqui Vai aparecer uma mensagem Igual essa do açougueiro aí E eu vou colocar a mensagem De quem doar aí Pode fazer qualquer pergunta, tá? Não tem... Pode fazer pergunta Piada Xingar O que você quiser Você tá pagando É seu, né? Eu vou ler pra você, tá bom? E se você quiser doar Pela Wallet of Satoshi Também dá pra doar Fazer a mesma coisa Até mais simples, na verdade Né? Que na carteira mesmo Você já Manda Quantidade de bitcoins lá Tipo, sei lá Quero mandar mil satoshis Por exemplo Que vai dar próximo de dois reais Manda mil satoshis Aí tem lá as notas Você escreve nas notas A sua mensagem, entendeu? Escreve o que você quer falar E o seu nome Que aí eu vou conseguir identificar E coloco aqui também Tá legal? É isso, pessoal Obrigado Até a próxima Tchau